Barbie não é um filme para crianças. Eu vou repetir. Barbie não é um filme para crianças. A boneca Barbie é uma das mais conhecidas no mundo, se não for a mais conhecida. Uma boneca loira de olhos azuis e que fez muita fama durante muito tempo. E recentemente saiu nos cinemas o filme Barbie. E muitas pessoas começaram a se vestir de formas estranhas. Até mesmo homens se vestindo como mulheres só para assistir o filme. Esse filme se tornou uma febre. Crianças, jovens e adultos estão indo assistir sem se preocupar o que há por detrás desse filme. Vamos falar nesse vídeo sobre o filme da Barbie e também sobre a teologia queer e a agenda gay. A própria ONU já disse que os países deveriam aderir à agenda gay. Esse tipo de agenda que eles estão fazendo por aí, essa agenda gay, tem como objetivo exatamente fazer com que a cultura aceite o movimento LGBTQIA+, como um movimento comum. Então o que essa agenda quer? É exatamente introduzir movimentos deles nos filmes, na literatura, na cultura e em vários lugares. Eles querem que tenha ali alguma coisa envolvendo o movimento LGBTQIA+. Então existe uma agenda gay. Então por isso que muitos filmes hoje em dia, você vai encontrar cenas de homossexuais, cenas de lésbicas. Por quê? Essa agenda está tentando entrar em tudo que há no mundo. Só que há um problema nisso tudo. Não é só a questão de aceitá-los como pessoas comuns. Isso a gente já faz. A gente aceita essas pessoas. Entretanto, aceitar as práticas dessas pessoas, a gente não aceita. Porque a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. Entretanto, no mundo secular, para aquelas pessoas que não são cristãs, para elas isso é normal, aceitar essas práticas. Só que vai muito mais além do que nós imaginamos. Essa agenda gay também apoia, por exemplo, o aborto. Apoia o feminismo. E outras coisas que são repugnantes. Aí vem esse filme da Barbie, trazendo um conteúdo próximo disso. E muitas pessoas acham que isso é normal. Então esse filme tem esses traços por detrás dos bastidores. Inclusive, a própria diretora já disse que esse filme não é adequado para crianças. Por quê? Existem algumas coisas ali que não são para elas. Um dos atores disse que a Barbie, esse filme da Barbie, foi um tipo de libertação do espírito masculino. Algo desse tipo. Eu vou ler já já a reportagem e a gente vai falar sobre isso. Mas você também conhece a teologia queer? A teologia queer defende o seguinte, que a Bíblia precisa ser mudada, atualizada. Essa teologia queer defende que a Bíblia tem algumas passagens que são ofensivas. E essas passagens devem ser eliminadas da Bíblia e atualizadas. Então quando a Bíblia diz que o homem não pode se deitar com outro homem, eles falam que isso daí é na época deles lá, algo cultural. Na época de Israel, que não vale para hoje. Então eles querem deturpar a Bíblia e atualizar ela. Provavelmente vai se tornar normal daqui a um tempo as pessoas saírem nas ruas com uma Bíblia gay debaixo do braço. Essa teologia queer está vindo com muita força aqui no Brasil. Nos Estados Unidos está crescendo muito. E olha só que interessante, né? A teologia nos Estados Unidos está caindo aos poucos. Está quase morrendo. Igrejas estão fechando, tá? Mas eu quero ler agora uma informação sobre o filme que foi publicado em um site gay. O site é esse daqui, tá? Gay.blog.br Aí é que vai começar a falar sobre algumas coisas importantes, né? Sobre o filme. E uma coisa que me chamou a atenção é essa frase aqui, ó. É uma celebração da comunidade queer, sua pureza e seu espírito. Então, esse ator aqui que vocês estão vendo, que ele é chinês, ele disse que pra ele foi uma libertação da masculinidade dele. Ele disse que o filme da Barbie trouxe um tipo de coragem que ele não tinha antes. Ou seja, de brincar com bonecas. Porque ele disse que sofreu muito preconceito quanto a isso. E ele afirmou que o filme da Barbie veio pra quebrar isso. Inclusive, ele apoia que homens brinquem com bonecas. Então, você que é cristã e quer levar sua filha pra assistir a Barbie, ou você já assistiu, repense um pouco sobre os seus conceitos. Estude um pouco antes de assistir qualquer tipo de filme. Esse rapaz disse aqui que o que foi feito ali nos bastidores, todo o filme, todo o elenco, tudo mais, era uma celebração da comunidade queer. E o site diz mais ainda, né? Em entrevista à Atitude, Issa foi perguntada sobre a conexão entre a Barbie e a comunidade LGBTQIA+. A atriz atribuiu a relação à personalidade da personagem. Ela é confiante, ela pode ser qualquer coisa. Ela é aspiracional. O que há para não amar na Barbie? Ou seja, você pode ser o que você quiser. Você que é mulher, você pode ser uma lésbica. Você pode dizer meu corpo, minhas regras. Então, tudo isso está intrínseco nessa ideia da agenda gay. Agora, com tantas informações assim, e não caiu a sua ficha ainda, aí é demais, né? E o site diz mais ainda, né? Que, além disso, Issa abordou o fato de que alguns homens gays gostariam de ter brincado com Barbies durante a infância. O que lhes foi negado. Agora, o filme proporciona essa experiência aos adultos que passaram por isso quando pequenos. Esta é uma oportunidade para celebrar, que eles podem ter evitado celebrar no passado. Ou seja, o filme da Barbie veio para quebrar tudo isso. Você que é homem, você pode brincar com boneca. Não há nenhum problema. E quem diz que você não pode brincar com boneca é machista. Essa é a ideia que essa atriz está passando. Então, quando a gente olha um filme assim, bonitinho, né? Cheio de cores e tudo mais. É um filme bem chamativo para as crianças, né? Porque está falando da Barbie. Entretanto, esse filme aqui não é adequado para uma criança, tá? Bota lá um filme da Barbie para assistir o desenho mesmo da Barbie, tá? Que, inclusive, né? Até isso já deturparam, né? Colocaram a agenda gay ali. Tudo tem que ter alguma coisa envolvida com a agenda gay. Aí, quando perguntou sobre a sexualidade do boneco, interessante que aqui o boneco não tem sexo, né? Aí diz o seguinte, eles são bonecos. Então, não tem orientações sexuais porque não tem órgãos reprodutivos. Isso é claro, é um boneco, né? Só que essa frase aqui não é uma frase simplesmente para falar de um boneco. Está falando sobre a questão, olha só, você pode ser o que você quiser. Você, como homem, você pode ser uma mulher. Você, como mulher, você pode ser um homem. Você pode usar banheiro unissex sem problema nenhum. Agora, eu quero que você assista um vídeo, tá? Onde a Kátia Lenkar, que é pedagoga e conhece muito sobre esse assunto, ela fala sobre o perigo das crianças assistirem a Barbie e também sobre os adultos levarem as crianças ou até mesmo eles assistirem no cinema. Ela vai falar sobre a questão do movimento LGBTQIA+, e também as consequências de assistir esse filme que está fazendo muito sucesso. Preste atenção em cada coisa que ela vai falar nesse vídeo, tá bom? Vamos lá? Olá, eu sou Kátia Lenkar, palestrante, pedagoga e especialista em análise de conteúdos. E hoje eu vim falar com você sobre o filme Barbie. Sim, provavelmente você já ouviu falar sobre esse filme, afinal, não se fala em outra coisa na internet. O filme chega oficialmente nas telas dos cinemas brasileiros hoje, nessa quinta-feira, dia 20 de julho. E no mundo mágico de Barbie, o Barbie Land, uma das bonecas, interpretada pela atriz Margot Robbie, começa a perceber que ela não se encaixa com os padrões das outras. Então, ela é expulsa junto com seu fiel companheiro, o Ken, interpretado pelo ator Rian Gosling, e eles são colocados no mundo real e forçados ali a lutar contra a dificuldade de não ser mais bonecos. Ok, mas a própria autora do filme, a Greta Göring, disse em entrevista antes do lançamento que Barbie não é um filme para crianças. Eu vou repetir. Barbie não é um filme para crianças. No Brasil, a classificação do filme é para 12 anos, que inclusive é determinada pelo Ministério da Justiça. Já nos Estados Unidos, a classificação é de 13 anos. Bem, existem várias cenas inapropriadas no filme e aqui eu quero enumerar algumas delas. Em uma das cenas, o Ken diz para a Barbie acho que hoje eu vou dormir aqui. Aí a Barbie responde, por quê? Então ele diz, porque somos namorados. Outra cena inadequada é, logo no início, existem meninas que estão brincando com suas bonecas em formatos de bebês. E quando elas se deparam com a imagem da Barbie vestida de maiô, elas destroem suas bonecas ali representadas por seus filhos para seguir então um novo modelo. Ou seja, uma alusão clara ao feminismo, fazendo uma imagem deturpada da maternidade como um aprisionamento, um peso e enaltecendo a liberdade do feminismo. Bom, no filme também, Barbie e Ken, eles sabem que eles não têm genitálias. Inclusive, um personagem faz referência direta a cada uma das suas partes íntimas ausentes. Além de também apresentar tópicos adultos. O filme traz uma linguagem mais madura em alguns momentos e ainda, segundo o site People norte-americano, palavras como que tem até um bip para trazer um efeito cômico. A crítica disse, entre outras coisas, que Barbie é uma rainha feminista. Bom, se você ainda tem dúvidas se Barbie é adequado ou não para suas filhinhas, especialmente, escuta essa aqui. Os atores do filme Simo Lee e Issa Rae o descreveram como uma celebração queer. Queer, para quem não sabe, é um termo usado pelas minorias sexuais e de gênero, ou seja, que não são nem heterossexuais e nem cisgênero. Entrevista ao Atitude, a revista mensal destinada à comunidade, o Liu ainda disse, O filme é uma celebração da comunidade queer, sua pureza e seu espírito. O ator, Sino canadense, disse ter sido uma honra participar da produção. O filme celebra descaradamente o individualismo, a auto-expressão e a aceitação de si mesmo e dos outros ao seu redor, acrescentou o ator. Apesar de não ter personagens LGBTQIA+, YZNWO, o longa tem em seu elenco Scott Evans, ator cis-homossexual, e Harry Neff, atriz transgênero. Segundo a People, críticos afirmam que Barbie inclui temas que podem ser mais familiares para os adultos do que para as crianças, intercalados com piadas que agradam a todos. Entre eles estão o patriarcado e o papel de gêneros na sociedade. Em Nova York, só se fala em Barbie. A Times Square está forrada de cor de rosa por todos os lados. E aqui em São Paulo, não foi diferente. A pré-estreia chocou muita gente. Os cinemas foram tomados de pessoas vestindo ou quase não vestindo roupas na cor rosa de todos os tipos. Bem, o filme promove, sem dúvida, a agenda trans e discute temas de gênero. Uma das atrizes é trans e diz que o filme promove encorajar as meninas para viverem uma vida de acordo com os seus próprios princípios. Olha que lindo. Só que não. Bem, expor os seus filhos a esse tipo de conteúdo contribui para a naturalização de temas tão sensíveis para uma idade que ainda está em formação. Neurologicamente, psicologicamente e biologicamente. São temas totalmente contrários aos princípios e valores imutáveis da palavra de Deus. Nossos filhos, eles não devem ser influenciados ou encorajados a se moldarem as coisas deste mundo. mas sim a influenciar com a verdade que é Cristo Jesus por onde passarem. E para encerrar esse vídeo, eu quero deixar para você o que está escrito em Romanos 12, 2. Não imitem, não comportem, não se comportem com os comportamentos e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que você já assistiu o vídeo da Kátia Alencar, não se esqueça, siga ela lá no Instagram, tá bom? O link do Instagram dela vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, agora que a gente já trouxe tanta informação assim para você, será que não está visível que esse filme tem viés? Que faz parte da agenda gay? Sabe? Às vezes, nós não entendemos o que há por detrás dos bastidores, do elenco, do script. Precisamos entender que nem tudo é lícito para nós. Só porque é um personagem legal, que marcou a infância de todo mundo, que a gente tem que assistir? Não, não é bem assim. Lembrando que, antes de você ser uma pessoa comum, você é uma pessoa cristã. Por isso que é necessário você pesquisar antes de assistir qualquer coisa e saber exatamente o que há por detrás de todo aquele filme. Nem todos os filmes são feitos por aí para interagir o pessoal de uma forma muito sadia. Não! Tem alguns filmes que querem ali colocar nas pessoas algumas ideologias. Eu espero que, depois que você assistiu esse vídeo e também o vídeo da Kátia Lenkar, você preste mais atenção naquilo que você assiste por aí. Principalmente, se tratando de crianças que são tão sensíveis e acabam ali aderindo a qualquer coisa que surge por aí. Pesquise antes, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Manda para a família. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.